A mulher que aparece nas imagens disse ao dono do pet shop que se chama Ellen. O relógio do circuito de segurança marca 1h57 da tarde, quando ela entra na loja com dois cachorros na coleira. Ela vai ao balcão, faz o cadastro e deixa os animais para tomar banho. Ela deixou o cachorro aqui com a gente, não deu nenhuma satisfação, não atende o telefone mais. E os telefones que a gente entrou em contato, até de funcionários, estão todos bloqueados. Os telefones não tem mais nenhum tipo de contato, não conseguem nem falar, nem mandar whatsapp. O que você acredita que possa ter acontecido, um abandono de animais? Eu creio que sim, eu creio que sim, porque hoje o pessoal está desse jeito, porque pensa que o bicho é um objeto. O abandono de animais de estimação é considerado crime desde 1998. Caso o tutor seja identificado, a pena pode chegar a cinco anos de prisão. Infelizmente, os animais não têm RG. Numa clínica, preencha bem a ficha, quando a pessoa chega com esse animal, tente ver se realmente aquele telefone que a pessoa pôs ali é correspondente ao telefone da pessoa. Em locais ermos, tente filmar o ato do abandono e nunca abandone. Sem contato com a tutora dos animais, Caib colocou os cachorros para adoção. A cachorrinha marrom, que segundo os dados deixados pela mulher, se chama Sol, já foi adotada. Agora o Caib está à procura de um lar para a pretinha, Juliette. Olha, eu estou aqui agora com o Caib e com a Juliette, que foi inclusive o nome deixado aqui durante o cadastro feito por essa mulher. A gente repara que ela fica bem apreensiva e farejando o ambiente. A gente vai passear com ela, somente para o rumo de onde ela veio, ela dá vontade de querer ir para lá. Então a gente passeia muito com ela, para ver se ela acostuma com a gente, porque ela está caçando algo todo momento. Todo momento ela está caçando algo, somente nos passeios dela diário aqui, ela sempre quer ir para o rumo de onde ela veio, para ver se acha alguma coisa ou até o próprio tutor dela. Como é que está a alimentação? Olha, ela está meio ruim para comer. Assim, a gente já está na terceira ração que a gente está dando. Em comparação a outra, que era a outra marronzinha, que era mais tranquilo, a outra estava comendo bem. Essa aqui já não está comendo tão bem. Ela, em comparação com a outra, essa aqui já é uma cachorrinha que está procurando alguma coisa para você. Eu acho que o tutorou a pessoa, porque ela não está comendo bem, bebendo água ela está. Então, assim, mas não está comendo o jeito que ela deveria estar comendo. O caso já foi registrado na polícia, mas o Caib está mesmo preocupado, é com o bem-estar da Juliette. Eu reparo que ela está bem apreensiva. Ah, demais, porque... Lá, com algum vídeo desse aqui, desculpa. Lá, com dois vídeos aqui, eu tenho cachorro, fazer o que ela fez, me desculpa. Tchau, tchau. 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 Tchau.